Tem um desfile na avenida A bola abanou a rede Fez a multidão vibrar Ela me deu uma chance Também quero aproveitar Coração pula no bem A pipoca na panela Ela pula nos meus braços Eu pulo nos braços dela Tem um desfile na avenida Tem cerveja, tem bailão A noite vai ser uma festa Meu clube foi campeão No carro eu sou tripeiro Acendi mais a paixão O amor que eu queria Conquistei seu coração Vou amanhecer na rua Curtindo essa emoção Nosso amor feito uma bola Vai rolar queimando o chão Entre o meu corpo e o dela Não pode sobrar espaço Seu beijo queima meu peito O meu corpo ferda em seus braços Tem um desfile na avenida Tem cerveja, tem bailão A noite vai ser uma festa Meu clube foi campeão No carro eu sou tripeiro Acendi mais a paixão O amor que eu queria Conquistei seu coração A bola abanou a rede Fez a multidão vibrar Ela me deu uma chance Também quero aproveitar Coração pula no banho A pipoca na panela Ela pula nos meus braços Eu pulo nos braços dela Tem um desfile na avenida Tem cerveja, tem bailão A noite vai ser uma festa Meu clube foi campeão No carro eu sou tripeiro Acendi mais a paixão O amor que eu queria Conquistei seu coração